Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar dois produtos maravilhosos para limpar pincéis. Gente, não tem nenhum vídeo aqui no meu canal gravando... gravando... não, limpando pincéis, né? E hoje eu já vou limpar e não lavar. Vai ter um outro vídeo utilizando esse produto para lavar os pincéis. Mas hoje eu vou usar esses dois produtos para limpar e higienizar o papel. Papel não, o pincel, né? Gente, olha, eu tenho vários pincéis, tenho mais alguns espalhados, tenho vários pincéis... parabéns, Laura. Tenho vários pincéis e tal, e eles sujam, e às vezes você tá na correria, não dá pra lavar, mas você às vezes tá viajando, Então você precisa dar aquele pincel, mas você tem que limpá-lo, porque ele está sujo. O que você faz? Morre. É. É bem assim, você morre. Ai, ai. Mais! Mais, mais, mais. Porém, graças a Deus, nós temos a solução. Ah! Ah! Gente, é muito fácil, é um jeito muito simples e rápido. Você dá pra fazer isso em 4 minutos, apenas 4 minutos, de duração de tudo. Assim, demora mais ou menos 3 minutos pra secar. Então, gente, é maravilhoso, não é? Sim, palmas, filha. Palmas. E pra quem criou, né? Eu estou falando do quê? Do higienizador de pincéis da Dylos Pro. Ai, Lara, mas vende aonde? Vende na loja Lola, que é uma loja física aqui em Brascava, no estado de São Paulo, onde eu moro. Vou deixar todas as informações da loja aqui embaixo. Ele é assim, ele é em spray, vem já aqui, tem a tampinha. Ele é rosa, maravilhoso. E tá escrito assim, alto poder de limpeza, secagem rápida e não resseca as células. Não tem um cheiro forte, tem um cheiro, assim, de shampoo mesmo. E aqui tá dizendo que é pra borrifar uma quantidade suficiente de líquido no pincel ou no recipiente e mergulhe o cérebro do pincel fazendo movimentos circulares até que o mesmo fique livre de resíduos da maquiagem. Com lenço de papel, seque o pincel e aguarde 3 minutos antes de utilizar o pincel. Pincel, pincel, pincel. Eu vou limpar esse pincel aqui, ó. Tá vendo? Esse e... Ô meu Deus do céu. Esse. Esse e esse. Três tipos de pincéis. Um de rosto, pequenininho. Vocês já vão entender porquê. Esse daqui que é de sombra. E esse daqui que é de corretivo. Eles não estão extremamente sujos. Porque eu lavo toda semana, tá? Mas se você deixa... Você... Se você... Lava uma vez por mês, que não é correto. Por isso que eu lavo toda semana. Porque é importante. Porque pode acumular bactérias. Vocês estão vendo que eu tô de... Delineadora. Acabei de gravar o vídeo da caneta delineadora da Vult. Enfim. Aqui tá dizendo que é pra você fazer movimentos circulares. Mas eu não entendi certamente onde. Então, é... Pelo que eu entendi, é pra você fazer ou na mão, ou em algum papel, alguma coisinha assim. Eu vou fazer na mão e depois vou secar no pincel. Tá? E também... Pink... Pink... Pink, chill. Pink, não. Gente... Mas tem essa opção de usar esse acessório aqui da marca Macrillan. Macrillan. Que também vende na Lola. Ele vem nessa embalagem aqui. E aqui tá dizendo que é pra lavar. Um jeito que eu vou mostrar. Em... Ou... Nos... Um... Meu Deus do céu. Em um dos próximos vídeos. Ele é assim. Ele tem uma ventosa. Ou seja, dá pra cuidar. Em algum lugar. Tipo isso. Ou na câmera. Mas enfim. Oi. Ainda tá embaçado. Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso? Voltou? Voltou. Então, ele é assim. Ele tem... Ela é feita toda de silicone. Ela tem essa ventosa meio alta, entendeu? Daí eu achei super legal isso. Porque dá pra... Eu... Cheguei à conclusão de dá pra colocar o dedo pra esfregar assim. Que é o jeito que eu vou fazer. Ou assim. Enfim. Ele é formato de um ovo. E ele tem dois tipos de cerdas. Esse daqui que é mais maciozinho. Assim. Mais altinho. Tem bastante. Daí tem esse daqui que é um pouquinho. Eu não sei a diferença dos dois. É... Mas enfim. Ele é feito pra limpar pincéis de olhos. Porque ele é pequenininho. Mas eu já lavei até esse pincel de base. Que deu o tamanho, entendeu? Esse pincel aqui. Gente. Agora eu vou mostrar. Eu vou espirrar. É... Uma quantia... Não tá dizendo quantas espirradas tem que dar. Mas enfim. Até que me dê esse pincel. Eu vou usar a própria tampinha. Aqui, ó. E vou... Dar umas espirradinhas. Sei lá. Dei quatro, cinco. Colocar aqui. Ele tem que ter uma coisa prática, né? Daí eu utilizei a própria tampinha. Vou molhecer bem. Olha. Já limpou tudo. Ah, entendi. É pra você mergulhar e ficar fazendo movimento. Daí eu vou pegar aqui o pincel. Vou vim aqui e vou esfregar, ó. Jesus. Esse pincel ali não é branco, tá? Ele é assim, marronzinho. Na ponta aqui, ele é cor de pele. Mas olha a cor da água. Meu Deus. Du. Ele vem bastante. Vem 140 ml. Parece que vem pouco, mas vem bastante, hein? Ó. Usei quatro espirrinhas e ainda tá cheio. Olha. Nossa, eu tô chocada. Olha isso. Tá vendo? Ô, meu Deus. É muito bom. Eu não achei que fosse limpar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui não dá pra virar muito bem. Mas, ó. Olha. Funcionou muito bem, gente. Daí, ó. Depois de limpar, de secar. Vou secar aqui, ó. Tirar o excesso. Aqui no papel também ajuda a tirar o excesso. Vou fazer isso de novo. Mexi lá. Vem aqui com o papel. E tiro bem o excesso. Desfrego bem. E agora é só esperar três minutos pro pincel secar. Vou fazer isso com esses dois pincéis. Ô, meu Deus. Ele não ressecou as minhas acerdas. E ficou bem... Bom. E não tem um cheiro desagradável. Tem um cheiro muito bom. Agora eu vou fazer com esses três pincéis, né? Mais um. E daí eu vou mostrar o resultado daqui a pouquinho. Mais um cheiro desagradável. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Meu Deus, gente. Chocada. Eu estou simplesmente chocada. E três minutos, gente. Três minutos pra secar. Agora vai vir o maiorzão. Deixa esse espinho. Agora vai dar. E aí todo o excesso fica no pincel, tá vendo? Oh, my God. Gente, eu estou esperando aqui os pincéis secar. Mas eu esqueci de falar uma coisa. É um detalhe muito importante. Olha como limpou. Olha, lembra que ela tá doceito? Ó, branquinho, branquinha. Olha, gente. Ficou muito limpo. Eu amei. Eu amei o resultado. Só que... Olha. Aqui o... Esse aqui já secou até agora. Esse aqui também estão secão. Estão quase secos. E esse daqui eu acabei de fazer. Eu tinha esquecido de fazer. Eu fiz agora. Secou em até menos de três minutos. Gente, eu esqueci de falar um detalhe. Então, higienização não é a mesma coisa que lavagem. A higienização não substitui a lavagem. A lavagem é super, mega importante. Mas isso daqui na correria ajuda muito. Porque eu tenho os pincéis. Mas normalmente eu tenho um, dois, no máximo três. Assim, de sombra ou de côncavo, por exemplo. Eu tenho três, cada outro. Eu vou trocar por aí. Mas... Às vezes a gente quer usar um específico. Uma coisa e a gente só tem um. Então, quando você quer fazer uma maquiagem rosa e ele tá azul, não dá, né? Não dá. Você vai ter que limpar, mas não dá tempo, sabe? Então, ajuda muito, mas não substitui a lavagem. Não substitui mesmo. Gente, está super aprovado esse duo aqui. Maravilhoso. Eu amei, amei mesmo. Muito obrigada pelo recebido. Loja Lola. Um beijo. Lembrando que vou deixar todas as informações da loja aqui no bloco de informações. Ou na descrição. É a mesma coisa, mas tem esses dois nomes. Olha. Gente, tudo rosa, tudo maravilhoso. Tudo lindo. Depois é só passar uma água aqui. Que sai tudo. Muito, muito facilmente. Muito facilmente. Super flexível. É super pequenininho. Então, dá pra levar na bolsa. Esse daqui também é maravilhoso. Não resseca as cerdas. É muito fácil. É prático. É rápido. É tudo que a gente gosta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meninas, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.